É gostinha É gostosa É gostinha É gostosa Tão gordinha É gostosa É gostinha É gostosa O dia tem que dar um pouco de chance Do padrão que você quer Ela é dos a sua alma Que é caco Canção mulher de novo Miserê É gostinha Ó Gaby Ó Gaby Olha a alimentação Gaby Olha a alimentação Gaby É gostinha Alô meu compadre Calo da Sky I O papo é legal, a final é tão sexual Ela cresce sua cama, todas as pessoas que te amam Eu vou brincar com o bicho, mulher que deixou no exército Mulher tem que ter barriguinha, mulher tem que ter sal É, gorzinha Mulher tem que ter sal Eu vou tirar, eu vou tirar Eu vou tirar Mulher tem que ter sal Mulher tem que ter sal Mulher tem que ter sal O café é um pouco pensante O padrão que você quer A coisa suave, a senhora é mulher Tem uma balada no corpo E o prazo legal fica louco Eu nunca aprovo, eu vou logo dizendo Gostava que o seu bebê tem 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 Ela tem um papo legal Afinal ela é tão sexual Ela que preenche sua cama Toda noite diz que te ama Eu vou lhe dar o maior preço Mulher perfeição não existe Mulher tem que ter barriguinha 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 Legenda por Sônia Ruberti